Olá, muito obrigado pela sua companhia, mais um programa Pauta Livre. Na edição dessa semana a gente está recebendo o jornalista, a colega jornalista Hugo Soares, mas ele vem aqui contar uma história bem legal para a gente do lançamento do seu primeiro livro. Hugo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar sobre Esconsos, que é essa nova obra que está chegando aí, é o livro de lançamento que você vai estar se colocando aí no mercado como o nosso novo escritor. Então, primeiro boa tarde, boa noite, bom dia, porque a gente sabe que esse programa vai falar tudo em rede social também. Julio, eu antes de ser jornalista, eu queria ser escritor. Na verdade, me tornei jornalista, porque não existe uma faculdade para escritor aqui no Brasil. Então, depois de tantos anos envolvido com uma história que tem muito a ver com o folclore e tem a ver com muito Brasil, aquele de interior mesmo, histórias que eu ouvi dos meus avós, eu começo a colocar isso nas páginas há um tempo atrás, e fui evoluindo, estudando, conhecendo outras coisas, até que eu finalizei. E eu uso muito o recurso da ficção científica, fantasia, para falar do nosso dia, do nosso cotidiano, porque, como eu aprendi, muitas vezes a gente tem que utilizar de recursos como esse para poder falar de certas coisas mais ao coração das pessoas. Ok, Hugo, o livro é um romance, um romance. Você é natural de Campos, nasceu na Tapera, quer dizer, você vem trazendo essa questão geográfica para dentro dessa história, tem influência aí da família. Conta mais para a gente sobre o que te motivou a trazer essa história para a gente. Então, Esconsos, o Mundo de Depois, ele basicamente conta a história que tem muita relação com a ancestralidade de tudo que eu vivi, contada principalmente pelos meus avós, que eram meus avós maternos. Os dois eram negros, descendentes diretos, contavam histórias mesmo de como era a escravidão naquela região. E em Tapera, inclusive, naquela área, aqui em Campos, pertenceu ao Barão de Santa Rita. E por muito tempo, o que era escravidão, passou a se tornar o que deram um adjetivo pomposo, que é trabalho análogo ao escravo, nas usinas. O meu avô, ele era sindicalista, trabalhava no comércio sucro-alcooleiro, na época mesmo do açúcar, na época dele. E eu ouvia muitas histórias, sabe como quando a gente é do interior, Tapera, Tapera já foi roça, é aquela área rural mesmo daqui de Campos, hoje é periferia. Eu vivia essa transição. Quando eu nasci, a casa dos meus pais, eu saía de casa, a rua, ela não era calçada, ela não tinha calçamento nenhum e tinha um canal avial de frente. Esse era o cenário que eu vivi. E aí, quando você mora num local como esse, o universo mágico, ele se confunde um pouco com a realidade. Então, você ouve ali histórias de saci, você ouve histórias de lobisomem, você, esse universo, ele, de certa forma, são maneiras que as pessoas utilizam nesses locais, que trabalham com nenhum trabalho árduo, algum trabalho duro ali na roça, para você ou se entreter ou também de contar e passar à frente histórias, através da oralidade, que as pessoas não vão esquecer. Isso conta o mundo depois, ele basicamente conta a história de uma entidade africana, um deus africano, em que está dentro dessas histórias que eu ouvi dos meus avós, em que ele, assim, ele funcionava como uma pessoa que, esse ser, ele direciona um pouco como o mundo tem que ir, para que lado ele vai, ele manipula mesmo todo o universo que existe nesse livro. E ele está caminhando para a seguinte coisa, o nome dele é Izzy Bukele, o nome dele, inclusive, remete à questão de um linguajar que é, vindo da África, que a gente trabalha ali, tem uma mistura um pouco com Banto, esse nome, só que ele escolhe ser, se chamar Tobias, no dia de hoje. Tobias é um nome bíblico. Sabe quando a gente fala do sincretismo religioso, em que você utiliza ali o nome de um santo católico, inclusive minha formação também religiosa católica, eu tive essa formação, e utiliza um nome, ele meio que faz o mesmo artifício, para os dias atuais, para ser mais bem aceito por uma sociedade, ele utiliza um nome bíblico para poder fazer isso. E por aí vai. E aí, dá mais um gostinho para a gente, para a gente entender mais ou menos essa linha que você traz para a gente aí dos consulsos. Você falou que é um Deus que vem, então o livro conta uma história dos dias atuais ou de algumas décadas passadas? A gente utilizou, eu e a editora que se propôs a contar essa história comigo, a gente pensou no seguinte, na verdade esse livro é uma alternativa à nossa realidade. Porque o que tem de pano de fundo nesse livro? O que acontece nesse período em que as pessoas estão nessa linha alternativa, a nossa aqui, os seres humanos, principalmente os que estão no norte, e a gente representa o norte como os ricos e o sul como pobres, inclusive existe essa nomenclatura mesmo, por parte dos estudiosos de sul, global e norte global, que diz norte os ricos e os pobres, quem está lá em cima tem acesso a uma tecnologia que é chamada anjo da guarda. Sabe aquele diabinho, anjinho que a gente fica na cabeça da gente? A consciência. Exatamente. E o que essa consciência faz? As pessoas são viciadas numa pílula de atualização, praticamente todo dia tem que tomar uma pílula ali, que tem um algoritmo, que ele te dá a melhor escolha, a melhor decisão para você. Ah, eu tenho que comprar um presente para minha filha agora. Não sei o que comprar. Você toma essa pílula e para tudo. Hoje eu vou ao show. Ah, não vou ao show não. Eu termino ou não com o meu marido, com a minha esposa. É tudo baseado no que as experiências anteriores que esse algoritmo fez. O que a gente tem hoje em dia com a tal da inteligência artificial, esse livro é engraçado, sabe a coisa? Porque eu escrevi esse livro, comecei com essa história uns 18 anos atrás, agora virou o momento do chat-GPT e por aí vai. Mas essa história está coincidindo exatamente com isso. E nesse universo, quem que fez esse universo estar funcionando? era o Izubkeli, o Tobias. Porque é ele que determina, mais ou menos, ele dá a tecnologia. Porque como é que funciona a cabeça básica desse deus? Através das eras, ele chegava assim, ah, os egípcios. Os egípcios já poderiam, de repente, ter um computador lá. Mas ele pegava, ele achava que não é o momento. Ele tirava daquela comunidade aquilo e pegava para ele, guardava com ele. No momento correto para os fiéis dele, para os seguidores, que é a palavra que eles usam tanto hoje, ele vai lá e entrega. Ele entrega essa tecnologia para um grupo de pessoas que são, a gente chama de orquestradores, até porque a minha formação é de músico. Esse nome vem por conta disso. E aí, esses caras começam a tomar conta dessa tecnologia. Só que existe um grande porém. Aqui em Campos, existe um quilombo em que as pessoas tinham tanta uma relação empática com os outros que eles conseguiam comunicar num nível muito especial, que era meio como telepatia. Era empatia, empaticamente seria assim. Você consegue enxergar o que o outro vê, sente o que o outro sente. É mais do que você ouvir o que o outro falar aqui dentro da cabeça, em telepatia. Aí você imagina. O confronto que aparece nesse livro é... Imagina hoje o Marcos Junckerberg, ele lá, com a meta dele, enfim, com todas as coisas, Facebook, Instagram e por aí vai, ele percebe que as pessoas começam a ter uma possibilidade de se comunicar telepaticamente e não mais utilizando as redes sociais. Isso é um problema para ele muito sério. Aí ele vai tentar pegar essa tecnologia para ele. Entendeu? Esse é o conceito. Esse é o conceito do livro. Então é uma história fabulosa, né? É uma história fantástica. Exatamente. Mas você falou de raízes. Traz a questão da ancestralidade da sua família e também dessa relação escravagista que aconteceu durante um período. Esse também constrói um certo pano de fundo da história? Tem sim, porque nunca é uma história só sobre aquilo que ela está narrando ali. Como eu estava apontando, se existe o Zibu Kelly, existe um outro contraponto, que o nome é a Jenny, que quer dizer verdade, luz, em banto. Esse é o contraponto dele, que é a pessoa que criou essa filosofia, que criou esse local, esse quilombo vindo para cá. Ele regia aqui. Inclusive, e aí de onde vem essa ancestralidade? Essa história eu ouvia muito desses elementos que os meus avós diziam, que ali havia um... E realmente, que em Campos, aquela área era uma área de quilombo, em que tudo isso que eu estou falando aqui representa, de certa forma, fatos que aconteceram históricos. E, inclusive, existe um capítulo no livro, que o nome dele é Aleluia, que se passa em Conceição de Aleluia, que aqui, lá em Lagoa de Cima, você segue, vai subindo, vai chegando na região serrana de Campos, e você entende um pouquinho de como a história passa pelo... Como eu falei, comentei mais cedo, a questão do barão de Santa Rita, que era uma pessoa que praticamente começou aqui em Campos, a coroa portuguesa deu muitas terras para ele, e por aí vai, e tinha, claro, muitos escravos. E aí, diante disso tudo, esse barão de Santa Rita, a família dele, para variar, nunca perde nada. O tempo é passando, e o filho dele que é dono do lugar, e por aí vai, até chega um determinado ponto em que o trabalho escravo acabou, mas o trabalho análogo escravo continua. Que faz parte da nossa história, né? Exatamente. Na realidade, você traz essa ponta de verdade dos dias atuais, infelizmente ainda presente, para fazer parte desse seu romance, que é bastante instigante. Admito que eu estou aqui muito ansioso. E aí, cadê o livro? Então, o livro está, ele já começou a pré-venda desde sexta-feira, mas a gente vai começar o trabalho agora, real mesmo, de fazer a pré-venda. Eu estou lançando um livro pela editora Multifoco. Essa editora, a gente começa a fazer esse trabalho aqui, em Campos, dia 15 do 9. Tem uma casa aqui, que a gente vai fazer o lançamento, não sei se eu posso falar a casa aqui. É a Santa Paciência, que a gente conhece. Isso é uma casa cultural, né? Que trabalha exatamente com esse tipo de coisa. Eu procurei, ia lançar numa livraria, aí depois ia lançar direto no FDP, que é o Festival Doces Palavras. Mas a gente achou interessante fazer uma noite, em que esse livro tem uma particularidade, ele tem trilha sonora, com a música que eu fiz trilha sonora. Então, a gente vai fazer uma espécie de show para lançar. Tem um show que a gente vai tocar as músicas. Tem música de Bill Nascimento no livro, tem música do Vanguard, que é uma banda alternativa também, aí quem conhece. Tem muita coisa disso, dentro desse contexto que acontece. E as músicas que são composições minhas, que fazem, vão embalando essa história, esse personagem, por aí vai. A gente vai lançar assim, dia 15 do 9, no Santa Paciência. Depois, a gente vai seguindo com a caravana de lançamento, no Festival Doces Palavras. Eu vou participar como palestrante, uns dias lá e vou falar sobre o livro também. E, em outubro, a gente faz o lançamento no Rio, na Lapa. Aí, esse é o primeiro caminho, a primeira etapa que a gente vai fazendo. É uma história que a gente acredita muito no potencial dela também, audiovisual. Então, a ideia é realmente que seja contada dessa forma e depois deve se tornar um roteiro. A gente está conversando. Então, pode convergir para um audiovisual. É, tem a tendência. Até porque tem muito a ver com o cenário de hoje em dia, com esse universo fantástico. Eu flerto muito com o realismo mágico, que é o Gabriel Garcia Marques, é o grande nome, sendo solidão. Mas tem muito de literatura fantástica mesmo. Mas eu quero muito, o que eu era mesmo, era ouvir, pegar a oralidade, ela não se perder. A ideia é de contar esse livro. Esse livro tem que, inclusive, só um pequeno parênteses, ele é a primeira parte de uma saga com três livros. Na verdade, esse livro tinha mais, tinha mil e tantas páginas. A gente, vamos cortar essa história, dividir em três partes, porque senão não vai rolar, não. A gente fez primeiro, então vai ter essa primeira parte, depois a gente deve lançar, tudo caminhando bem, a previsão é daqui a um ano e três meses, mas vamos lançar outra, e depois um ano, no final, já lançar a terceira parte. A gente está falando com o jornalista, com o músico, com o escritor, tem mais o que, Hugo? Para falar a verdade, 24 horas é difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que tudo converge para a mesma coisa. A forma como, hoje, hoje eu atuo como repórter, da Record TV Interior, já passei também pelo Grupo Globo, a última participação minha no Grupo Globo, eu estava como correspondente do Jornal Extra, e Barro Globo aqui na região. Pouca gente sabia até disso, porque eu fazia muito a parte de jornalismo investigativo, que é uma região até um pouco mais difícil de ter, mas eu estava trabalhando dessa maneira. Hoje, por que eu digo que tudo converge? Primeiro, como eu tinha comentado, eu queria ser escritor. Aí, faz o quê? O que tem mais próximo disso? Ser jornalista. Pelo menos foi o meu conceito na época. Eu não queria, eu não queria... A construção de conteúdo, roteirização, construção de história, a construção da notícia, da informação, a montagem dos fatos, o recorte da realidade, tudo acaba convergindo também para o seu lado, escritor. Exatamente. E aí, vendo esse cenário que eu vivia na época, porque eu estava como professor sobre estudo de música, lá no IFE, quando eu comecei a entrar para o jornalismo. Eu tenho uma formação como músico, eu comecei, como muita gente daqui da região, tocando em grupos de pagode. depois disso... Pensei que você tivesse tocado na igreja. Não, eu... Então, começar a cantar, cantar tem uma... Sou muito marcante na vida minha e de muitos amigos meus lá, que era a irmã Verônica. Ela ensinou um pouco como é que dividir voz, esse tipo de coisa dentro da igreja. Mas eu nunca fui músico de igreja. Eu sempre... Eu já fui coroinha, mas não fui músico de igreja. Aí depois, muito tempo depois, eu comecei a tocar na igreja. Até comecei a fazer, já estava formado, estava trabalhando já na área há muito tempo, aí comecei a tocar mesmo lá. Mas por muito tempo, eu fui músico, tocava na noite, virei freelancer, toquei com muita gente aí. Qual instrumento? Eu era tecladista, pagode e outros estilos musicais assim, afins, e toquei violão e baixo numa banda de forró. Inclusive, minha história com músico, a mais marcante para mim, e que também tem, de certa forma, nesse livro aí, é o meu encontro com Dominguinhos, no festival de forró de Itaúnas, que a gente foi participar. Até hoje eu lembro, um cara muito simples que sentou com a gente numa praça e estava tocando lá. Esse tipo de coisa foi me construindo enquanto pessoa. E aí, quando eu dei de cara com o jornalismo, eu nunca pensei assim, câmera, não era o meu sonho. Inclusive, você foi meu professor de rádio e jornalismo na época da faculdade, e era rádio. Primeiro era para escrever, depois eu passei para o rádio, e aí, por acidente, acidente, nunca é acidente, eu virei repórter de TV. Por quê? Eu entrei como produtor, eu trabalhava com uma, tinha uma empresa, eu atuava como assessor de imprensa, quase 10 anos, e com as empresas aqui da região. Depois disso, o mercado deu uma oscilada, eu fui procurar emprego. Eu lembro que eu comecei a bater currículo numa loja e coloquei na TV. Eu não tenho muito isso. Onde rolasse, ia ser. E aí, me chamaram na TV, virei produtor, que é aquela pessoa daquilo, sabe, que pensa aqui, Camilinha, então, minha amiga, que é produtora aqui também, ela é a pessoa que faz o contato, que pensa o programa, essa pessoa assim, eu fiz muito isso. Faz as marcações, roteirias. Exatamente, eu fiz essa função aí. E aí, em determinado ponto, surgiu um projeto novo. Na época, eu estava na InterTV. E aí, vamos lá, vamos ver no que dá isso. Aprendi lá, fiquei um tempo fora, aí voltei para as redes sociais, aprendi a mexer também na parte de trás das redes sociais, não ficava à frente. Aí, voltei para a frente da TV agora, para a frente das câmeras na TV Record. Esse foi o caminho que eu fiz. Recente, o livro, ele meio que, ele estava guardado esse tempo todo, e todas essas experiências que eu tive, estavam ali, de certa forma, envolvendo um personagem, contando uma característica, fazendo um cenário, sempre estava. Agora, Hugo, assim, você acabou sendo conduzido para determinadas atividades, como você falou, a televisão, e na construção, enquanto profissional, o fato de ser negro e trabalhar na televisão, como é que foi isso? Rapaz, essa é uma questão, porque, assim, no dia a dia, no dia a dia, meu, eu já me senti sofrendo racismo, muito mais na época, eu era músico do que agora. Vou dizer por quê. Enquanto músico, eu me descob... A gente se descobre negro, né, Júlio? Em um determinado momento, a gente se descobre negro. É impressionante. Ah, você... Alguém te diz isso, ou você aprende isso. Eu tive a sorte de ter meus avós que já... Meus avós, minha mãe, eu já estava dentro desse universo aí. Só que eu lembro que eu... Um instrumento, que era a minha base, é o piano. Eu lembro de uma... Eu vim tocar numa música de câmara, que seria uma banda, assim, mas ligada a essa questão de música erudia, e depois vai. Então, eu lá, sentado para tocar meu piano, eu percebi as pessoas estranhando que eu não estava na percussão. Lá, eu... Isso me tocou muito, desde lá. Quando eu vou para a TV, eu tenho uma outra postura. Eu já ouvi, já, ainda, antes de entrar na TV, pô, que neguinho marrento. O neguinho marrento é o famoso clássico, assim, você tem que ter uma postura. Você tem que saber, eu tenho que dizer para qualquer nego, você tem que ter com certeza o que você é, de quem você é. Pode dizer que as pessoas digam para você. Você tem que saber quem você é. E aí, não é marra. É você ter o... Porque as pessoas, ah, estranham você, está em certos lugares. Na realidade, você está ocupando um espaço que, na visão de algumas pessoas, é estranho. É diferente. Mas, para você, é o espaço que você deveria estar ocupando. Exatamente. O nego tem que estar em todos os lugares. Em todos os lugares. E, quando eu fui para a TV, tive apoio de muita gente para ir construindo esse repórter. e o que, por exemplo, na minha primeira passagem da TV, eu ouvi, muitas vezes, que eu representava muita gente. Hoje, eu retorno, ouço mais uma vez isso. Eu represento muita gente. No meu hiato, o tempo que eu fiquei fora da TV, e quando eu decidi sair da TV, por questões pessoais, na época, estava pensando em outras questões da vida, inclusive, o livro estava dentro desse contexto, eu lutei muito para não, para continuar, porque eu sabia que esse espaço, ele deveria ser ocupado. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto que eu abri uma porta. Confesso a você que, hoje, olhando para o cenário aqui, nosso local, eu fico um pouco triste, porque eu não percebo que essa porta que foi aberta, ela, que foi aberta para você, um tempo atrás, aí eu, continuei empurrando um pouco a tranca ali, para ver como está, não está sendo tão preenchido, gostaria que fosse mais. E aí, a gente conta nos dedos, por exemplo, a Francisca de Assis, a Chica, foi a primeira repórter, depois a gente teve a Cláudia Leonora, minha chefe, inclusive, hoje, depois eu me recordo de mim, e que fiquei como apresentador. E aí, a gente teve algumas passagens, mas para ficar mais tempo no vídeo, você está aí, presente nessa questão da TV aberta, chegando à casa das pessoas diariamente. E assim, e é bom demais a gente verificar que, na realidade, você representa, mas não causa nenhuma estranheza. Mas foi... Isso é um avanço. Mas a questão da ancestralidade, a gente nunca, é porque a gente está fazendo, a gente é porque alguém foi. É isso aí. Essa que é a questão. Então, né... Os caminhos foram se abrindo. Exatamente. É o cenário que eu vejo hoje, é imaginar que daqui a algum tempo, fique melhor ainda, fique mais fácil. Exatamente. Imaginar que a gente não precise perceber. Exato. Que seja natural, né? Eu tenho só uma questão que é, assim, ainda, ainda assim, eu sofro. Eu não posso mentir para falar assim, ah, não, está tudo bem. Em determinados momentos, eu tenho que me impor, porque senão a coisa não vai. Mas, fazer o quê? A gente vem da luta, né? É isso aí. Se não lutar todo dia, fica fácil, e aí a gente acaba negligenciando uma coisa natural da gente, né? Que é se superar e se impor em determinadas situações. Hugo, para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse o convite, né? Para que as pessoas, reforçasse o convite, para que as pessoas comparecessem no lançamento, né? Do seu livro. Afinal de contas, a gente acabou de sair daquele mundo só virtual, hoje as pessoas podem se encontrar, podem falar assim, frente a frente, né? E aí, você reforçasse esse convite pessoal a participar do evento. Então, porque é um evento, não é um lançamento de livro convencional, é um evento. Exatamente. Vai ter, por exemplo, a presença de Gil de Souza, músico daqui da região, meu amigo de longa data. Sim, Gil é ótimo. É, então, ele vai ser o músico no dia. Falando, então, aqui, Santa Paciência, dia 15 do 9, deve ser provavelmente às 8 da noite, a gente está ajustando ainda, mas nas redes sociais a gente vai marcar esse horário. É um pequeno ajuste que a gente tem que fazer com esse horário. Vai ser uma sexta-feira. Então, vai ser já para o pessoal começar a noite. Clima mesmo, final de semana. Começar a noite, ouvindo uma boa música e começar a ter acesso a essa história. Que, como eu mesmo estou comentando e da forma como converso com algumas pessoas que participaram, tenho que agradecer demais. Felipe Salles, meu amigo, meu irmão, ele revisou esse livro, ele me ajudou editando, de certa forma, também, esse material comigo. O Dedé, que fez a fotografia da capa. Você tem uma ideia, ele não faz ideia disso. Ele vai descobrir, descobriu agora. Vou falar com ele. Porque tem uma questão ali que a gente tem que ver. O Dedé é nosso cinegrafista. Exatamente. O André Santo. Irmão também. E as pessoas, que as pessoas conversem sobre isso. Porque a ideia desse livro não é simplesmente de uma historinha legal, maneira. A ideia é que se comece a pensar que existem alternativas de evolução para a gente, para todos nós. porque se a gente olhar para trás um pouquinho, coisa rápida, a gente evoluiu há pouco mais de, sei lá, 100 anos atrás, as pessoas eram escravos. Negro não tinha alma, tinha nada disso. Então, se a gente continuar de repente com algumas atitudes que temos hoje, não olhar para o todo, não sei se daqui para frente a gente vai ter um futuro legal, não. Por isso que a gente fala o mundo de depois, a gente olha para o que a gente faz hoje para poder ver esse mundo de depois. Exatamente. Esse reflexo lá na frente. Exatamente, é isso. Hugo, sucesso para você. Eu agradeço demais. Estaremos lá para conferir esse lançamento que vai ser certamente um grande evento. Obrigado a você. Estamos juntos. É nóis. Valeu, irmão. É nóis. Bom, a gente se encerra por aqui. Mais uma edição do Pauta Livre. Um grande abraço para você. Obrigado pela companhia. Na próxima semana um novo assunto, um outro convidado. Por aqui você já sabe, a Pauta Livre. Valeu. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma